Os peixes criados em tanques rede nas águas da represa de Chavantes em São Paulo. Nesta edição do Vale Agrícola nós vamos mostrar que a produção da proteína cresceu 5% em 2019. O cenário é extremamente positivo porque é uma estrutura de produção já bem otimizada, ou seja, a gente sabe todos os protocolos de produção, nós temos material genético bom. Pesquisa feita por universidade na Noruega mostrou que a tilápia brasileira é fonte natural de componentes que muitos esportistas buscam na suplementação. É uma coisa que a gente acredita nessa qualidade do peixe nosso, que no final todo mundo ganha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição também é destaque. Região Sul deve ter quebra na safra de soja por causa da estiagem. Estimava-se uma produtividade de uns 80 sacos por hectare e não é o que está acontecendo. Por outro lado, variedades de milho de polinização aberta desenvolvidos pela EPAGRI tem bons resultados. Então nessas situações de estresse, principalmente por falta de água, As variedades de polinização aberta foram superiores aos híbridos comerciais. Trigo para pastejo ganha espaço nos campos de inverno. Uma infância raiz, a Nayara laçou até os seis meses de gestação. Imagina como nasceu esta criança. Com dois anos, o Heitor já é um cavaleiro dos bons, destemido. Goste de andar mais devagarzinho ou ligeiro? Não sei. Dá um pau daí. Pau! Em tempos tão tecnológicos, a mais pura brincadeira de criança. Pelo fato dele ser criado nesse ambiente, no meio dos animais, ele brinca descalço, ele brinca na poeira, ele brinca na terra. E tem queijo frescal na receita da semana. Você vai aprender ainda como reaproveitar o soro para fazer a puína. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Mesmo em meio ao surto de coronavírus, o trabalho na agricultura não para. Estamos em plena época de colheita dos grãos. Em Bom Retiro, é a soja que ganha espaço, só que neste ano a colheita não está tão boa. E o motivo é o clima. A enorme colheitadeira chama atenção em meio aos 25 hectares de terra destinados à soja, nesta propriedade do Cambará, no município de Bom Retiro, na Serra Catarinense. A colheita do grão iniciou na semana passada. A expectativa para este ano é que o Brasil consiga colher a maior safra de soja da sua história, com pouco mais de 123 milhões de toneladas. Porém, aqui no sul do país, com a pequena quantidade de chuva do último mês, a situação não é muito animadora. Seu Tarcísio conta que nesta safra até investiu mais em tecnologia, mas não deve colher a quantia esperada. Estimava-se uma produtividade de uns 80 sacos por hectare e não é o que está acontecendo em função de falta de chuvas. Aconteceu aí, no período de desenvolvimento da planta, até choveu bem no início, depois, numa altura, quando começou a encher os grãos, ele deu umas estiagens, um calor muito forte aí, e acabou perdendo muita vagem e quebrando um pouco da produção. Em Santa Catarina, a quantia de 60 quilos da soja está sendo vendida, em média, entre R$ 85 e R$ 90. A questão é a produtividade. Hoje, se você conseguir produzir, você tem lucro, você tem rendimento. Esse ano, zero come zero. Vai dar de pagar as contas. Só que mesmo com as dificuldades climáticas desta safra, a região serrana deve produzir mais soja do que nos outros anos. É que grandes áreas, que antes eram apenas pastagem, estão sendo usadas para o plantio do grão, na rotação de culturas. Eu tenho uma área de 25 hectares, eu divido em duas. Aí, no primeiro ano, eu abri só metade, depois eu abri outra metade. A partir do momento que você corrige, esses nossos solos aqui são muito pobres e muito ácidos também. A partir do momento que você corrige com calcário, com fósforo, eles vão melhorando. E a própria cultura da soja, ela consegue melhorar por si só, para outras culturas que vêm em sequência. Há poucos anos começou a produção. A cooperativa, na unidade aqui de Bom Retiro, já recebe mais de 15 mil toneladas de soja por safra. E tem feito investimentos para aumentar essas capacidades de recebimento. Porque a gente vê que o produtor tem investido em melhoria nas áreas, faz com que a média da produtividade dessas áreas seja maior. E também existem ainda áreas que estão sendo abertas. Isso faz com que a produção total cada vez aumente mais. Das duas áreas abertas pelo seu tarcísio nas áreas de pastagem, uma já está com sete anos de plantio e demanda apenas manutenção. Essa outra aqui está no segundo ano de produção e por isso requer mais investimento. E para você sentir um resultado assim, na ponta do lápis, claro, é a partir do terceiro ano de cultura de soja. A soja já está num patamar mais produtivo, daí você consegue ter um saldo positivo. O produtor, então, a gente faz análise do solo, o produtor corrige com calcário, corrige com fósforo, independente da fonte. Às vezes ele acha uma fonte um pouco mais barata, às vezes ele quer investir um pouco num produto de maior qualidade. Então, isso interfere bastante. E também a questão, às vezes, dependendo, claro, usa um cloreto de potássio todo ano, mas geralmente, às vezes, quando se abre uma área nova, o produtor faz uso dessas ferramentas, talvez de uma forma um pouco mais intensiva. A rotação de culturas traz diversos benefícios, tanto na produção do grão, como no desenvolvimento da pecuária. Foi interessante que, antes, quando não tinha soja na região, os produtores tinham uma baixa lotação de animais por hectare, porque, basicamente, a produção era em campo nativo. Com a entrada da soja, essas áreas passaram a ter uma fertilidade melhor, e com a implantação das pastagens, principalmente no inverno, onde o produtor tinha a tradição de queimar os campos durante o inverno, essas áreas passaram a ter uma lotação de animais muito grande, produzindo animais de excelente qualidade. Como a nossa região é uma região de altitude, a gente tem um problema muito grande com uma doença que é o mofo branco. Então, é uma doença que fica no solo por vários anos, e, claro, a gente tem o uso de agroquímicos, mas eu acho que a rotação de cultura é um fator de extrema importância, principalmente para essa doença. Sem falar de outras doenças de solo, mas o mofo branco é a principal doença que a gente está tendo aqui. E quando uma atividade não vai tão bem assim, a outra complementa. A agricultura, em seis meses, se retorna. O gado pode não te dar prejuízo, mas demora três, quatro anos para te retornar. Então, trabalhar os dois seria o ideal. E com esta, este agem os milhos de polinização aberta, que foram desenvolvidos pela EPAGRE, que é o órgão de pesquisa do governo do estado de Santa Catarina, tem apresentado bons resultados. Aliando a ótima produtividade e o baixo custo, o resultado é mais dinheiro no bolso dos produtores rurais. A pouca chuva ocorrida entre o fim de 2019 e o início de 2020 em algumas regiões de Santa Catarina causou uma perda de 7,7% na safra estadual de milho, segundo o estudo do CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Mas para aqueles que apostaram nos milhos VPA, a variedade de polinização aberta da EPAGRE, a situação é mais tranquila. As variedades de polinização aberta, os chamados VPA da EPAGRE, os três que a EPAGRE trabalha, que é o Catarina, o Fortuna e o Colorado, são uma ótima opção para o produtor. Nós sabemos, o produtor também tem esse conhecimento, que em condições muito boas, ótimas, de clima e situação, os híbridos têm um potencial maior de produção e podem expressar nessa situação. Mas isso não é necessariamente que ocorre todo ano, geralmente isso não ocorre. Então nessas situações de estresse, principalmente por falta de água, que ocorreu aqui nessa propriedade, em nossa região como um todo, as variedades de polinização aberta foram superiores aos híbridos comerciais. Podemos até observar essa espiga, essa lavoura aqui pegou três estiagens muito fortes esse ano. Agora, nesse momento, ela até antecipou pelo previsto de fazer estilagem, porque está muito seco, estão mais de 20 dias com temperaturas muito altas e sem precipitação. E mesmo assim, antes da flor até pegar uma precipitação em temperaturas elevadas, ela formou um bom espigamento e a espiga é muito cheia de grãos. O que não ocorreu com híbridos comerciais, que ou não encheram totalmente a espiga, ou o tamanho da espiga diminuiu e logicamente a produtividade desses milhos também vai ser afetada. O híbrido, se você plantar ele, colher a semente e replantar, você vai ter uma perda de produtividade que pode chegar de 15% a 30%. Então, não é algo recomendável fazer. Já uma variedade de polinização aberta, ele não perde essa característica produtiva dele após sucessivos anos de cultivo da mesma semente. Então, o produtor pode colher ou cultivar uma parte de semente, cuidando para evitar que haja polinização de outros materiais, e reaproveitar essa semente. Quanto à questão da plantabilidade, como as sementes são classificadas, e veio igual a uma semente comercial, tamanho de peneira e tudo, então a plantabilidade foi ótima. Ela emergiu muito bem, demonstrou um vigor muito bom de emergência e de instalação da cultura. E se formou o estande muito rapidamente. Uma questão que nós observamos, é o normal para esta variedade, ou para todos os milhos que são variedade, é que ele não tem a mesma altura da planta até os 40, 50 dias, depois ela emparelha. Isso não significa que ela tem menos vigor. Mas você não vai ver uma planta uniformezinha, uma do lado da outra, igual você vai esperar num híbrido. Mas isso não atrapalha em nada a produtividade nem a instalação da lavoura. A época de plantio, por ele ter um ciclo mais longo, não ser um híbrido precoce, um super precoce, e para você evitar que ele cresça em altura, e favoreça o acalmamento, para a nossa região aqui, seria já no início de outubro. Talvez algumas regiões de clima mais quente, CFA do estado, seja antecipada. Mas de forma alguma, é recomendado plantio tardio desses milhos. Aí você vai ter problemas, que eles vão crescer muito em altura, isso vai sacrificar um pouco a produtividade em grãos dele, e você começa a correr o risco do acalmamento por ventania. Então, olhando um ano como este, onde as condições climáticas foram mais severas, as variedades de polinização aberta estão tendo desempenhos superiores aos híbridos, cujo preço da sementa é bastante significativo para o sistema de produção. Muitas vezes superando a despesa em adubação de base. Então, se ela vai produzir mais com essa segurança, aqui nós já temos um ganho para o produtor muito significativo. Para grãos, essas variedades também são recomendadas, sem problema nenhum. Ele vai completar seu ciclo, inclusive ele tem como, tanto o Fortuna, como o Colorado, como o Catarina, tem como características um excelente empalhamento, ou seja, evita grãos ardidos, apodrecimento, por excesso de chuva principalmente. O bom resultado dos milhos VPA da Epagre no enfrentamento à estiagem vem de sua grande plasticidade genética. Uma planta é geneticamente diferente da outra, o que significa que ele pode sofrer com variações climáticas, doenças e pragas, mas apresenta maior estabilidade que o híbrido, evitando perdas maiores de safra. Esta é a variedade de polinização aberta, Catarina, milho produzido pela Epagre, que é um composto, por isso ele pode ser plantado e colhido sucessivamente pelo produtor sem necessidade de adquirir novas sementes como um híbrido normal. A produtividade esperada para essa lavoura é de cerca de 40 toneladas de silage por hectare, o que é uma produtividade, considerando a participação da espiga muito alta na silage, o que aumenta a sua qualidade, muito boa. E esta é a variedade colorada, recebeu esse nome pela cor vermelha, acredito que o pessoal batizou ela. É uma variedade que também nos surpreendeu positivamente e também por causa da baixa estatura, ou seja, onde há riscos de vendavais ou essas intempéries são mais pronunciadas, é uma boa opção de milho. As características dele em termos de plantabilidade, vigor, instalação, tolerância, estresse, foram os mesmos. Um dos diferenciais dele é a questão de se o produtor quiser guardar em espiga, que o pessoal chama empaiolar, geralmente o pessoal espera dar uma geada para daí colher o milho ou mesmo antes aqui para a nossa região. Então ele é o milho pelas características dele muito mais adequado a esse processo. Em função da menor estatura dele, nós estamos calculando em 35 toneladas de silagem por hectare, um pouco a menos que o catarina. Porém, com alto teor de grãos nessa silagem. Então essa aqui é uma variedade de polonização aberta, o nome é Fortuna. com as características também de poder ser selecionada para plantio de sucessivas safras e o produtor não precisar adquirir sementes. Nós também plantamos ela aqui para observar. Nos surpreendeu o espigamento, muito bom espigamento, uma altura de planta não tão elevada, então diminui o risco para acalmamento, potencial produtivo pelo tamanho da espiga. uma espiga por planta na maior parte, mas uma espiga muito formada, bem fechada até em cima, bem empalhada, grãos vigorosos, uma cultivar com bom potencial produtivo, próxima ali do catarina, maior do que o colorado, possivelmente, e com essas características de altura de planta e ótimo espigamento também. Ele planta esse milho no começo de setembro, só que como ele tem outras atividades na propriedade, ele vai acabar colhendo esse milho lá em maio, então esse milho fica muito mais do que deveria na lavoura. Quando a gente compara com o milho híbrido, com qualquer milho que tem no comércio, o milho não aguenta ficar muito tempo na lavoura e o Fortuna aguenta, e aqui a gente observa as espigas já estão deitadas, então esse milho não vai ter, não vai acumular água aqui, então ele vai ficar seco dentro da espiga e esse milho mesmo que fique mais tempo na lavoura, ele vai ter uma, vai conservar essa mesma qualidade de grão lá em maio, às vezes até junho, quando ele vai colher esse milho, ele fica seis meses no campo e aguenta perfeito, ele sai uma qualidade de grãos perfeita. Que nem a gente que cria um suíno comum, uma galinha, a caipira, daí pensei, não, vou pegar desse milho, né, e nós antigamente já tinha desse milho ali que foi pego um dia de um agricultor que fez uma semente, sabe, mas bem pouquinho foi plantado, né, e nós vimos o resultado já, ano que vem não vou plantar o híbrido, vou plantar só o fortuna. No próximo bloco, o trigo para pastejo ganha espaço nas propriedades catarinenses. Variedade permite de seis a oito pastejos e tem alto índice de proteína. E vamos falar sobre o mercado do peixe. Produção cresceu 5% em 2019 e setor trabalha na divulgação dos benefícios do consumo. Pesquisa recém-divulgada mostra que a tilápia tem componentes que até então atletas buscam apenas nos suplementos. Daqui a pouco a gente conta mais. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações cravio. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravio. Tecnologia conquistando resultados. A EcoSet é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSet é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio. Sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. colchões EcoSet Sinônimo de longevidade. A alimentação do gado no inverno é um desafio para os pecuaristas e nesse cenário quem chegou para ficar é o trigo para pastejo que tem alto valor nutritivo e alta capacidade também de rebrota. Entre as diversas variedades de cultivares que foram e ainda estão sendo observadas aqui no Polo Tecnológico da Cravil em Lontras uma chamou bastante atenção e deve ganhar espaço nas propriedades. O trigo vem para fechar uma janela de falta de alimento do início do outono ao início da primavera. Vários fatores foram observados um deles é a quantidade de proteína presente na variedade. Ele vai de 28 a 32 e isso faz com que a vaca produz em torno de 2 a 3 litros de leite por dia a mais e que isso com a longevidade dele vai fazer com que economicamente é viável comparado com os outros materiais que tem um curto ciclo. Para você ter uma noção a capacidade de rebrota da nova cultivar proporciona novos pastejos em poucos dias com intervalo de 20 a 25 dias. O potencial de matéria seca por hectare pode chegar até 100 quilos por dia. Então isso significa que dá um pastejo mais ou menos de 8 a 10 vacas por hectare que ele vai mostrar que vai dar potencial de alimento para esses animais. A rentabilidade da lavoura depende de melhorias constantes na qualidade da produção e para produzir mais tem que ter mais sanidade foliar. Então ano passado nós tivemos vários problemas com doenças de azeven e aveia e esse material mostrou que não adoeceu. Aqui foi feita uma adubação de base e após o pastoreio uma aplicação de nitrogênio. Então esse material ele visa uma boa adubação no início ele quer terra boa e depois a cada dois pastoreios uma aplicação de nitrogênio. e a grande vantagem é que em 15, 20 dias nós já temos condições de dar mais a retornar ao gado. Então ele é um material que cresce bastante e ele dá um bom suporte de alimentação. No ano passado as demais variedades de inverno resistiram a cerca de 5 pastejos e esta variedade a 7. Na unidade de pesquisa o técnico agrícola também testou o momento ideal para o primeiro pastejo. Então aquele que nós pastorear iniciar o pastejo com 25 centímetros ele vai ter mais alto e vai ter muitas folhas de bacheira que estão morrendo porque quando emite uma folha nova outra bacheira as mais baixas mais velhas vão morrendo. Então a gente teria muita perda de pastagem. A orientação do técnico agrícola é começar com o pastejo quando a planta tem entre 10 e 12 centímetros e de preferência com animais novos. Depois ele forma o ciclo normal que aquele pastejo que nós pastoreamos antes quando faz 18 dias ele já está bom para pastorear de novo então faz o ciclo normal. Se a gente não quiser fazer o pastejo a gente pode fazer o primeiro arroçado para que a gente fique formando uma produção diária mais ou menos equivalente. A tilápia é aliada da dieta mas você sabia que ela tem componentes que até então os atletas buscavam apenas na suplementação? Este é o resultado de uma pesquisa feita por uma universidade na Noruega com o peixe brasileiro. Em 2019 a produção de peixes no país cresceu quase 5% um trabalho que vai dos pequenos aos grandes produtores e tem como objetivo também incentivar o consumo desta proteína. de um lado Paraná de outro São Paulo as águas do rio Itararé formam a represa de Chavantes um reservatório de mais de 400 quilômetros quadrados A água doce limpa torna o ambiente ideal para a criação de peixe em tanques rede O município é fartura e quando a gente visita entende o motivo Só nesta fazenda aquática são retiradas por mês mais de 200 toneladas de peixe e aqui eles recebem os peixes alevinos até o processo de industrialização A família Nakata trocou o ramo da construção civil pela piscicultura no início da década de 90 Os alevinos chegam com peso entre meio e um grama São colocados em tanques escavados como este de produtores integrados Ela vai ficar cerca de dois meses ali Quando ele atingir aproximadamente 35, 40 gramas de média a gente despesca ele com arrastão mesmo traz ele para cá deixa ele nos tanques redes e ele fica uma semana 15 dias se adaptando Após este período de adaptação o peixe é vacinado O principal motivo evitar uma bactéria que é o principal agente causador de mortalidade em sistemas de engorda de tilápia no Brasil Nesta máquina os peixes também são classificados em quatro tamanhos diferentes Em seguida são soltos em tanques rede até atingirem 250 gramas o que acontece em cerca de dois meses e meio Chegou nesse tamanho a gente volta a classificar ele porque dentro desses quatro tamanhos já houve diferenciação de tamanho A gente separa eles porque o maior ele acaba não dando oportunidade para o menor se alimentar muito apertado o maior ele acaba não crescendo tão rápido se a gente dá espaço para o maior crescer ele ganha ele ganha tempo Com cerca de um quilo os peixes são encaminhados vivos para o frigorífico que abate que fica cerca de três quilômetros Então a gente consegue evitar que tenha sangue na carne a gente consegue uma carne muito mais fresca Pelo nosso próprio processo a gente controla a distribuição e a venda O peixe que foi abatido hoje que saiu hoje aqui amanhã está sendo entregue em São Paulo A piscicultura da família Nakata é apenas uma das milhares do país que trabalham com a produção de peixes O país é o quarto maior produtor mundial atrás apenas da China Indonésia e Egito e cada vez está se produzindo mais Segundo o anuário da Associação Brasileira de Piscicultura em 2019 foram produzidas mais de 758 mil toneladas de peixe quase 5% a mais do que no ano anterior É uma atividade das mais promissoras porque nós temos grandes condições de produção e temos fatores importantes que é principalmente os principais insumos da atividade que é grãos soja e milho que é o maior custo no nosso negócio por isso que é um fator extremamente interessante Isso que 2019 foi um ano de baixo crescimento do PIB cerca de 1% e também de grande oscilação do mercado interno A tilápia mantém a liderança das espécies mais produzidas no país 57% com produção superior a 432 mil toneladas O cenário é extremamente positivo porque é uma estrutura de produção já bem otimizada ou seja, a gente sabe todos os protocolos de produção nós temos material genético bom nós temos rações de boa qualidade processamento principalmente mercado além disso é um commodity então hoje nós temos um mercado externo as exportações cresceram o ano passado 26% esse ano praticamente a gente deve dobrar as exportações brasileiras principalmente para o mercado americano e outros mercados periféricos um dos desafios dos produtores é o licenciamento ambiental parte burocrática o presidente da associação enfatiza também que a atividade requer planejamento qualquer erro na produção no processamento na comercialização isso leva risco a todo negócio então acabou-se aquele momento da piscicultura como um processo romântico onde você tem um sítio e tem um tanque de peixe você pode continuar tendo o teu sítio e o tanque de peixe mas não como negócio o negócio é outra situação que deve ser planejada com profissionalismo para que tenha resultados significativos é muito delicado você está mexendo com o peixe vivo então você tem que conhecer muito bem o peixe conhecer muito bem o manejo do peixe antes de entrar porque ele é muito fácil de errar as indústrias chegam para fechar o elo da cadeia produtiva o peixe produzido já é processado e entregue aos mercados ou direto no consumidor final principalmente através dos restaurantes recentemente uma amostra de tilápia foi enviada para laboratório e trouxe dados animadores a intenção inicial era descobrir mais sobre os efeitos do estresse a partir dali a gente acabou vendo verificando alguns padrões nutricionais que a gente achou interessante e aí como um acordo com o pessoal da universidade da Noruega o pessoal da universidade aqui a gente falou poxa mas tem uma coisa mais interessante do que o estresse em si que é essa questão nutricional da tilápia os pesquisadores descobriram componentes como a taurina importante antioxidante e que auxilia na regulação do colesterol a tilápia também contém creatina que auxilia na recuperação e hipertrofia muscular e o glutamato fortemente ligado ao umami considerado o quinto e mais prazeroso sabor muitos destes componentes são usados por atletas através de suplementação foi sensacional a gente descobri todas aquelas qualidades os esportistas compram suplemento pra tomar a tilápia tem quantidade foi uma coisa interessantíssima nesse sentido a peixe BR também trabalha com uma campanha chamada coma mais peixe então hoje é um trabalho junto principalmente as redes de restaurantes aos foodstaffs as cozinhas industriais ações diretamente nos supermercados e uma ação muito importante junto à imprensa principalmente nos influenciadores digitais é exatamente isso que a gente deseja que o produtor entregue um produto de qualidade e o consumidor experimente e fale opa isso realmente é muito bom porque além de ser extremamente saudável é de fácil preparo e é bem pra saúde faz um bem danado é uma coisa que a gente acredita nessa qualidade do peixe nosso e no final todo mundo todo mundo ganha peixe é bom demais no próximo bloco prepara o fofurômetro você vai conhecer o Heitor que desde a barriga da mãe já está acostumado com a vida campeira andar a cavalo e dirigir um tratorzinho que simula as tarefas do sítio são as atividades preferidas é criança raiz que diz e na receita da semana a dica para preparar o queijo frescal e ainda reaproveitar o soro para fabricar a puína a vida no campo não é como a vida na cidade o barulho do despertador é diferente o cheiro do café a música a gente gosta de fazer as coisas de outro jeito do nosso jeito quando precisamos de algo basta procurar os amigos do Cicobi que sempre nos deram todo o apoio Cicobi o parceiro do produtor rural catarinense muito antes do agronegócio ter esse nome bonito em 1984 surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade há quatro décadas a lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental sementes lotário o nome de força em sementes de cebola Sabe aquela infância raiz das brincadeiras na terra de brincar com os cavalos de fingir ser adulto esta é a oportunidade dada pelos pais ao pequeno Heitor de Ituporanga confira na reportagem A bombacha e o chapéu identificam nosso mini cavaleiro dos olhos azuis o jeito envergonhado até pode confundir quem ainda não o conhece mas bastam apenas 20 minutos pertinho para perceber a energia que o Heitor de apenas 2 anos e 4 meses possui se o dia tivesse ainda mais horas para aproveitar o sítio os cavalos são uma paixão Gostas de andar mais devagarzinho ou lixia? Não sei Dá um pau daí Pau Um pau É no CT e cabanha Coração Campeiro na localidade de Serro Negro em Ituporanga que o pequeno conheceu tantos hobbies Na cancha de laço ele acompanha a mãe Nayara e a tia nas atividades inclusive na busca das ovelhas que a família cria Independente ele toma rédea da situação e às vezes deixa a mãe Nayara de cabelo em pé Mas todo esse amor tem explicação Vem desde a barriga A Nayara laçou grávida até 60 dias antes do parto E quando ele começou a andar que ele começou a ficar mais firme e coisa ele já começou a andar a cavalo sozinho já começou a andar sozinho A gente não deixa ele solto em cima do cavalo passa sobre o chin em cima da perna dele para não ter perigo de repente o cavalo tropeçar ou alguma coisa e ele cair porque daí ele não tem a firmeza para ter um equilíbrio tanto equilíbrio assim para não correr o risco de cair Enquanto para muitos andar a cavalo pode se tornar um desafio para o Heitor não passa de uma diversão não há cavalo difícil para cavalgar Mas ele anda nos nossos cavalos nos reprodutores anda tem o outro cavalo que é do vô dele que ele anda sempre e a égua dele está de potranco daí está sossegado Ele se vira então Se vira E o Heitor é uma criança diferenciada vocês já puderam perceber o pequeno já participou de mais de 10 cavalgadas em toda a região e chama atenção em todas elas por enfrentar sozinho a atividade Somos uma cavalgada da Paia e muita gente parou para tirar foto com ele ele era a criança mais novinha da cavalgada ele foi sozinho atravessou o rio um rio largo aqui o rio Itajaí e não teve medo foi e voltou chegou aqui e nós pensamos ele vai estar muito cansado estava tranquilo aguentou melhor que certas pessoas adultas Mas como assim como ele é uma criança que está com 2 anos e 4 meses ele é mais da brincadeira ele não leva a sério então ele ainda não foi se quisesse para ele laçar vaca parada até podia ter botado já mas como ele é uma criança que não leva a sério eu também não quero fazer uma pressão em cima dele sobre isso Ao lado do pai ele aprendeu desde cedo a cuidar muito bem das ovelhas criadas na propriedade neste vídeo é possível ver ele com apenas um ano e meio aprendendo a laçar um ano depois o amor pela atividade continua cada vez melhor ele desde pequenininho com um ano e meio ele estava no meio das ovelhas já não tem medo também nós cuidamos nunca deixamos uma ovelha bater nele nada né mas ele é ele é espontâneo assim o interesse dele o Heitor é a definição de parceria para os pais mesmo tão novo ele faz questão de acompanhar a Nayara ou o Enio nas tarefas do dia a dia e é andar cavalo é tratar os bichos é ovelha é cavalo é gado galinha e ele está direto junto é tirar leite até temos umas fotos ele tirando leite ele passa debaixo da vaca ele é bem ele toma chimarrão com nós ele é parceiro de verdade mesmo esse vídeo divulgado há poucos dias na página do Vale Agrícola mostra o Heitor se divertindo também com um trator do tamanho dele o vídeo chamou a atenção de muita gente e é óbvio que nós pedimos para ele dar uma voltinha para variar ele gosta de rolê radical alguma dúvida que gostou do presente de Natal dado pelos pais no último ano? a gente achou que ia ser um brinquedo que ele ia aproveitar bastante que ele ia usar e realmente é uma coisa assim que ele adora brincar ele vai por tudo com esse trator ele carrega o trator vai comigo tratar as galinhas ele leva o milho das galinhas ele faz de tudo mas como toda criança saber ser sociável é de extrema importância para o desenvolvimento educacional o Heitor vai para a creche no período da manhã ao meio dia ele volta para casa para aí sim poder desfrutar da rotina no campo eu acho que isso também é importante para o desenvolvimento dele ele ter contato com professoras com mais amigos e coisa para a hora que ele chegar na escola ou a hora que ele tiver aqui para o jardim mesmo ele já está adaptado a essa rotina antes de engravidar o receio dos pais era quanto a adaptação de um filho em meio a rotina de uma cabanha que é bem agitada mas o Heitor veio para mudar esse conceito a Nayara sempre dizia que queria uma criança assim esperta arteira mas ele veio mais que o esperado ele é fogo na roupa todo mundo chega aqui e diz que nunca viu uma criança assim tão esperta e de tanta saúde como ele tem e eu acho que ele até tem tanta saúde assim pelo fato dele ser criado nesse ambiente assim no meio dos animais ele brinca descalço ele brinca na poeira ele brinca na terra ele tem uma imunidade muito grande um filho que veio para somar e melhorar a rotina e mesmo com tanta modernidade não deixa as raízes de lado o tradicionalismo vem de berço e assim garante o amor pela lida campeira por mais uns bons anos sei lá não sei se fomos abençoados melhor que esse impossível não sei se é porque o nosso filho se todo mundo pensa assim mas nós gostamos muito amemos muito ele e ele é tudo para nós já quer ter mais um? olha não sei vamos esperar esse aí nós estamos correndo bastante atrás se tiver dois vindo do mesmo jeito aí fica complicado ai gente que fofura eu não disse para vocês que ele é uma graça e que bom saber que nos dias de hoje de tanta tecnologia ainda tem uma criança tão raiz como esta e que com certeza como foi dito na reportagem vai levar os valores por muitos anos e no nosso sabor do campo de hoje tem receita de queijo o frescal é simples de fazer e delicioso eu sou a Miriam da Ipag e trabalho aqui no Cetrag eu trabalho na indústria de queijos então agora eu vou fazer um processo de um queijo que é o queijo Minas Frescal então agora nós vamos passo a passo para ver como ele é feito tá? aqui eu coloquei o leite tenho 10 litros de leite agora eu vou aquecer ele a 36 graus quando ele vem lá da ordenhadeira as vezes ele já vem nessa temperatura aqui como ele não tem ele não está os 36 que precisa até 37 ele eu vou ter que aquecer ele e também quando mexer o leite a gente nunca mexe ele assim ó se eu mexer ele assim ele vai sempre correr aqui ó e eu tenho que fazer sempre um formato assim ó de 8 porque daí ele vai pegar a panela toda ó ele vem lá e vem cá sempre formato de 8 ó ele mexe todo e o leite não corre né agora aqui chegou a 36 graus né agora eu vou colocar o coalho ó coloquei um pouquinho de água cada 10 litros vai 10 ml é uma tampinha dessa aqui tá? daí agora eu vou colocar aqui sempre formato de 8 pra eu misturar bem ele né ó daí agora eu vou mexer ele 5 minutinhos vou misturar bem o coalho pra ficar bem certinho né se eu não mexer bem ele vai ficar não mistura bem o coalho agora nós deu os 5 minutos eu mexi agora eu vou esperar 30 minutos mas de vez em quando a gente vai olhar o ponto dele pra ver né a hora que der o ponto a gente pode cortar daí agora nós vamos aguardar ó agora aqui nós vamos começar a cortar ele primeiro quando a gente vai olhar o ponto a gente corta vê se ele se abre assim ó daí ele tá firme pode cortar mas tem que ver se o soro ainda tá branco como tu vê que ele ainda tá meio que sai leite ele não tá bom pra cortar ainda ele tem que tá ó ele já tá meio o soro já é meio esverdeado ó daí já pode começar a fazer ele então agora nós vamos cortar ele bem lento ó primeiro primeiro a gente corta ele do comprido todo ele do comprido assim depois a gente vem ele formato de um grãozinho de feijão ó agora eu venho capar vou puxando lá de baixo aqui embaixo ele não chega a ficar bem cortado ó tá vendo ó eu vou passar a faca assim ó puxo ele pra cima bem lento ó como eu cortei ele agora eu vou esperar ele mais 5 minutos porque ainda ele vai soltar mais o soro porque eu cortei né ele vai soltar o soro ainda ó agora eu vou esperar nós esperamos mais 5 minutos tá aí depois nós vamos fazer o processo dele pra ir pra forma agora o soro pode ver que tá só você já subiu bem o soro né agora eu vou começar a aquecer ele às vezes nem precisa muito tempo porque ele não baixa muito né ó tu vê eu parei ali nós paramos na realidade 10 minutinhos né depois que eu cortei ele tá em 35 agora eu preciso levar ele até 36 36 olha 36, 37 agora ele já chegou 36 ó agora eu vou desligar aqui agora nós vamos vou colocar ele na forma tá agora daqui eu vou tirar o soro e vou passar ele pra cá aí daqui quando ele eu passei todo pra cá daqui eu vou fazer a ricota que às vezes uns diz ricota outros diz apuína né agora nós vamos formar eles na forminha vamos colocar ele aqui ele vai com todo o soro ó bota ele aqui eu vou fazer um com orégano tu pode usar orégano também se tu quer fazer com orégano só uma pitadinha de orégano agora aqui como eu montei ele aqui eu vou colocar sal primeiro no lado tá bem pouquinho sal uma pitadinha de sal nele daqui uns 10 minutinhos nós viemos aqui viramos ele e colocamos sal do outro lado tá esse aqui ele tá pronto pronto agora aqui ele começou a se abrir ó aí eu desligo tá ó eu vou desligar e vou colocar aqui tem um litro de água um suco de dois limão se não tiver limão pode dar uma boa xeringada de vinagre dentro d'água e coloca aqui ó daí tu coloca onde ele se abriu ó e como a gente colocou água aqui com limão um litro de água dois limão né daí ela se abriu já coloca e desliga tem que desligar porque ele ferve senão né botou o limão desliga espera tipo assim como aqui tem 10 litros tu podes esperar uma hora duas horas tu já pode tirar esse aqui como a gente colocou aquela água de limão pra subir pra fazer a puína que diz a ricota agora nós vamos tirar ela tá ó aqui tem nós vamos com a peneira ó e pode botar dentro do pode colocar dentro de um saquinho pra ele escorrer também ele escorre bem ó colocou no saco pendura se é bastante pode deixar até no outro dia de manhã outro dia tira pra consumir ó aqui eu tirei ele daqui coloquei no saquinho botei escorrer era meio dia mais ou menos eu coloquei ele a escorrer hoje de manhã eu tirei do saco esse aqui é o ponto que ele fica daí ó pra consumir se você que nos assiste é de Santa Catarina pode entrar em contato com o Epagre para fazer um curso de preparação de queijos é uma forma de regularizar o serviço ou até mesmo iniciar uma nova atividade o Vale Agrícola termina aqui se puder fique em casa para depois voltarmos com tudo a gente se vê na semana que vem até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto